A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 6 de abril, a Igreja celebra a memória litúrgica da bem-aventurada Pierina Morozini, ela foi operária e também mártir. Pierina Morozini, ela tornou-se um exemplo de santidade no dia a dia, ela soube muito bem harmonizar as aspirações de santidade com os deveres de operária e de filha solícita nos afazeres domésticos. Muito engajada na paróquia e ação missionária, ela pertencia a ação católica, era catequista e zeladora das obras do seminário e das missões. Muito discreta, silenciosa, era uma pessoa muito ativa na comunidade e assídua nas funções religiosas na paróquia, inclusive participando diariamente da missa e comunhão. Pierina Morozini, ela nasceu na pequena aldeia de Fióbio, em Bérgamo, na Itália, no dia 7 de janeiro de 1931, a primeira filha numa numerosa e pobre família. Tendo cursado o primeiro grau na aldeia, ela estudou corte e costura e aos 15 anos, ela começou a trabalhar numa fábrica de tecidos, fazendo duas horas a pé para o trabalho. Sendo a mais velha, a filha mais velha, ela ajudava a mãe a cuidar das crianças, colocando nisso muito amor e sem deixar o seu compromisso com o ar do trabalho na fábrica onde ela trabalhava. Era uma segunda mãe para as crianças, paciente e solícita, ajudando-os nos deveres religiosos e também nas tarefas escolares. Ela viveu uma religiosidade sincera e intensa, na humildade e bondade, tanto de gestos como de atitudes, que cativavam a simpatia dos vizinhos. A sua santa de devoção era Santa Maria Gorete, tanto que assistiu a beatificação da Santa da Castidade com uma amiga e lhe disse em segredo, também eu desejaria morrer como a Gorete. Antes de pecar contra a castidade, prefiro deixar-me matar. Com que grande sinceridade desejava a Pierina a vida na pureza da castidade e consagrar-se a Deus na vida religiosa e missionária. Mas devido às necessidades da família, ela teve que adiar a sua decisão. Renovava anualmente o seu voto de castidade de acordo com o seu diretor espiritual e ela rezava constantemente sua ejaculatória preferida. Ó Maria, sempre jovem, porque sempre pura, fazei rejuvenescer meu coração com a beleza da castidade. Ela compôs um regulamento espiritual de vida que observava com fidelidade com propósitos como este. Cultivarei em sumo grau a modéstia no traje e no porte, nunca permitindo leviandades em palavras ou ações. Ela tinha como princípio a frase de Santa Teresa. A virgindade é o profundo silêncio de todas as coisas sobre a terra. Na tarde do dia 4 de abril de 1957, Pierina Morozini, ela voltava da fábrica para casa. Quando nas encostas semidesertas, ela foi atacada por um jovem que queria seduzi-la. Preocupado com seu atraso, um dos irmãos foi ao seu encontro e deparou com seu corpo ensanguentado com sinais de pedrada na cabeça. No lugar, se notaram sinais de luta, de resistência, de sangue. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu dois dias depois. O lugar onde ela foi martirizada tornou-se local de Romarias. Numerosos depoimentos evidenciaram a grandeza da sua alma. Em outubro de 1987, durante o sínodo sobre os leigos, Pierina Morozini, ela foi beatificada pelo Papa São João Paulo II. Santa Pierina, bem-aventurada Pierina Morozini, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.